Boa noite. O navio África Nº 1 que se encontrava deriva desde domingo com 11 passageiros a bordo, dentre as quais 3 crianças, já se encontra tracado no porto da cidade de Santo António. Uma varia mecânica esteve na origem do incidente. Eram por volta das 6 horas da manhã do passado domingo, quando o navio África Nº 1 deixou o porto da Ilha Irmã Santo Mero, uma região autônoma do Príncipe, com cargas e passageiro. Depois de ter já percorrido várias milhas, o motor do navio deixa de funcionar, deixando o mesmo em deriva mais de 48 horas, chegando do baía da cidade de Santo António, de reboque do navio Príncipe, que saiu em socorro quando já estavam em terra todos os passageiros que foram antes socorridos pelos tripulantes de uma pequena embarcação de pesca, que se aperceberam da situação e aproximaram. O que é que teria sido a varia? Tentando, não sabemos o que é, o que é que provocou a varia. Depois de perceberem que já não haveria mais hipóteses, estão mesmo a deriva, tentaram comunicar com alguém? Sim, sim, tentamos comunicar com a avaliação também, chamamos, chamamos, nada, porque nós viemos não apanhar o rei, não apanhar o rei, então mantemos o mesmo sítio, mas tentamos sempre, na viação meia sempre cair sempre para a estinhosa, estinhosa, porque nós, quando nós chegamos no, era justamente a meitada da tarde, segundo período, havia, talvez fuz com a estinhosa, mas depois, a mais cedo, vimos que também pertinho da estinhosa. Então, é lá, por sorte, apanhamos, vimos um cariúco, eles virem, até para os mundos, então, eles dão um apoio, o que quer dizer, os passageiros, e o navio ficou. Então, eu a vir, no cariúco, com os passageiros, vimos o navio, principalmente, a busca do africano no rumo, até eu já, eu disse, a indicação, onde é que... Quem ficou no bar, quem ficou no bar, quem ficou no bar? O hospital da cidade de Santo Antônio, segundo os serviços de urgência, todos os pacientes já se encontram fora de perigo. Pela volta das 12 horas, deram entrada no hospital 11 pacientes, dentre eles, haviam três crianças e oito adultos, que totalizam 11 casos. Pronto, dos 11 casos, tivemos dois casos que vieram com hipertensão arterial, tensão um bocado alta, e um caso de uma adolescente de 18 anos, que está, encontra-se um pouco agitada, que é normal, porque ela nunca tinha viajado de barco, então é possível que nessas situações, às vezes, aconteça isso. Depois, para dizer, todos os juízes também que deram entrada ao hospital, com excepção de duas crianças, as outras, todas as pessoas, durante a trajetória, tiveram vômitos. É por isso que eles estão, assim, um pouco debilitados. Quer dizer que, nesse momento, todos encontram-se fora do perigo? Sim, sim, todos encontram-se fora do perigo, nesse momento. Resgate do navio África número 1, em deriva, desde o passado domingo. O primeiro-ministro e chefe do Governo defendeu hoje que o país está numa encruzilhada que exige das autoridades um programa consistente e duradouro. Duradouro, as palavras de Gabriel Costa foram ouvidas durante a cerimónia de abertura do Seminário sobre a Diversificação Económica e Crescimento, Experiências Comparativas de Pequenos Estados. A importância desse nosso encontro se deve, em primeiro lugar, ao facto de Santo Meio e Príncipe estar a viver numa encruzilhada que exige das autoridades um programa consistente e duradouro, sob pena de vermos o nosso país enverdar um dia pela trilha da instabilidade social. O que pode, então, ser feito? Em face das nossas fragilidades institucionais, a estratégia mais adequada para que o país reencontre os caminhos da justiça social e da cidadania assenta na reforma do Estado e da administração pública, com vista a melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos, a reforma do sistema de justiça para lutar contra a insegurança jurídica e permitir a harmonia e a paz social, a reforma política para o aperfeiçoamento do sistema de representação e do funcionamento dos partidos para alicerçar as bases do edifício político, a moralização de campanhas eleitorais, com vista a se alcançar o voto consciente. A meu ver, todas essas questões devem continuar a constar da nossa agenda prioritária no caminho das reformas necessárias para a modernização institucional e política do país e a preservação de um real Estado de Direito. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, em conjunto com os nossos parceiros de desenvolvimento, temos vindo a preparar e executar políticas e programas que estão a contribuir para criar as bases para o desenvolvimento económico e social do país. Com recursos limitados, temos conseguido manter a estabilidade macroeconômica e temos levado a cabo importantes reformas económicas e sociais. No entanto, o crescimento tem sido lento e até a data o progresso realizado ainda não se traduziu na criação de emprego e de riqueza com impacto na melhoria das condições de vida das populações, particularmente a camada jovem que permanece se confrontando com carências cotidianas que alimentam as frustrações. Primeiro-ministro e chefe do Governo a garantir que o país está numa encruzilhada que exige das autoridades um programa consistente e duradouro. Pormenores sobre este seminário que arrancou hoje no país, no telejornal desta quarta-feira. A cooperação financeira internacional e instituição ligada ao Banco Mundial quer ajudar o Governo a encontrar caminhos para o desenvolvimento através do setor privado. Para o efeito, uma delegação da referida instituição que se encontra no país foi recebida em audiência pelo Primeiro-Ministro Gabriel Costa. A cooperação financeira internacional, IFC, é um membro do grupo do Banco Mundial e é a maior instituição de desenvolvimento global voltada para o setor privado nos países em desenvolvimento. Para o efeito, encontra-se no país uma delegação desta instituição financeira internacional para ajudar o Governo a encontrar caminhos para o desenvolvimento através do setor privado. O mais importante é discutir com a possibilidade de ajudar o desenvolvimento do país através do setor privado. A cooperação financeira internacional é parte do grupo do Banco Mundial, mas a cooperação trabalha com o setor privado, finança o setor privado ou ajuda aos governos na área da assessoria, como do ambiente de investimento. O encontro com o Banco Mundial foi muito bom e muito interessante porque o Primeiro-Ministro também vê como o setor privado com o motor da economia. Então, estamos trabalhando com o Primeiro-Ministro para ver como podemos ajudar o setor privado do país, o setor, por exemplo, do turismo e também para ver a parte da energia elétrica como ajudar, porque isso é muito necessário para o setor produtivo, para poder trabalhar. Você precisa da energia e da eletricidade para poder trabalhar. Então, esse é o tipo de discussão que temos feito com o Primeiro-Ministro. Melhorar o ambiente e de forma a atrair investimentos foi uma das propostas da cooperação financeira internacional colocada ao governo. Melhorando o ambiente para atrair os investimentos e estamos trabalhando com o governo sobre isso e também para ver como podemos ajudar a ter mais eletricidade, que é muito importante para o país. Para o setor turismo, o que estamos tentando de ver é o marco regulatório que você tem aqui para ver que coisa podemos cambiar, que coisa é importante agregar, adicionar para atrair o investimento. Isso é uma parte. Outra parte é atrair os investidores, porque uma coisa é ter um ambiente atrativo, outra coisa é também ter a gente para ver aqui. E a segunda parte também é uma coisa que vamos fazer. E escolher alguns lugares onde a gente pode ir e investir e podemos ir e falar com a gente da fora ou no local para investir, para vir aqui, para poder ter projetos aqui. Vamos ajudar ao governo nos dois aspectos. Já estamos fazendo os estudos para ver o que falta no marco regulatório e também identificar alguns sítios, alguns lugares que podemos desenvolver. O encontro de cerca de duas horas com o primeiro-ministro e chefe do governo foi acompanhado pelo ministro de Plano e Finanças, Hélio Almeida. O projeto do Guichê Único foi hoje alargado ao comércio externo. Trata-se de um projeto cofinanciado pelo governo, que tem como parceiros o Banco Mundial e a Cooperação Financeira Internacional. A iniciativa visa melhorar o ambiente de negócios em São Tomé e Príncipe. Melhorar o ambiente de negócio em São Tomé e Príncipe e garantir uma nova dinâmica ao setor privado, facilitando significativamente as transações comerciais, são alguns dos principais objetivos do projeto de Guichê Único para Comércio Externo, que foi hoje lançado no país. O Guichê Único para Comércio Externo é uma importante ferramenta que, na nossa opinião, vai constituir uma fase para se experimentar uma nova era no que concerne a dinâmica do setor privado. Como sabe, tem havido muitos transtornos, alguns que são naturais, que são associados à própria insularidade das nossas ilhas, o que reduz a nossa margem de manobra relativamente à competitividade da economia. Daí que, quanto mais rápido nós conseguimos convergir a nossa economia para aqueles que são os estándares internacionais, e que é o caso do Guichê Único para Comércio Externo, estaremos em melhores condições de atrair o investimento do direito estrangeiro. Esperamos, portanto, de reduzir drasticamente todas as burocracias que estão associadas aos processos de importação e exportação e, deste modo, dar uma maior resposta, portanto, àqueles que estão com os anseios do próprio setor privado. O projeto lançado hoje deverá ser implementado nos próximos 18 meses. Traduz-se num sistema que integra todas as informações e que permitirá posteriormente a sua distribuição às instituições. O coordenador do projeto explica o que muda recolhendo ao exemplo do processo de desalfandegamento de um veículo. Neste momento, para alguém desalfandegar uma viatura, ela vai pagar a fatura, depois vai à direção das alfândegas, submeter os documentos, a fatura, o documento de transporte, o certificado de registro da viatura no exterior e o processo passa pela verificação, reverificação, até que se apure o montante final que o importador tem a pagar as alfândegas. Após isso, o importador tem que dirigir-se à direção dos transportes para preencher uma série de formulários para a livrete, marcarem também o dia da inspeção, uns 10 dias depois de desalfandegar a viatura. Também tem que ir à ENAPOR para pagamentos das taxas da ENAPOR e também pagar a polícia fiscal. Nós pretendemos com um guichê único que haja um ponto único de submissão de dados. Visto termos um sistema eletrônico, então eu vou ao despachante, submeto tudo aquilo que o Estado exige que eu apresente para desalfandegar uma viatura. Posto isso, o documento é partilhado eletronicamente entre as instituições e no fim eu sou informado do montante total que tenho a pagar a essas instituições. Portanto, há um único ponto de submissão de documentos e há um único ponto de pagamento. A cerimónia de lançamento oficial do guichê único para comércio externo decorreu esta terça-feira no Hotel Praia e contou com a presença de representantes do governo, diplomatas e diretores de empresas públicas. O novo mecanismo de seguimento do sistema de equidade, MORES, assim se chama, foi apresentado hoje às organizações não-governamentais e estatais através de um seminário na sala de conferências do PNUD. O sistema visa apoiar as famílias desfavorecidas a melhorar as suas condições de vida de modo a contribuir na redução da mortalidade infantil e materna. MORES significa Sistema de Monitorização de Resultados de Equidade, um sistema utilizado em alguns países para o controle da mortalidade infantil e materna que o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento apresenta às autoridades nacionais e às ONGs. Em grosso modo, podemos dizer que MORES irá contribuir para a melhoria da monitorização dos resultados para as crianças e as mães. Irá melhorar também as tomadas de decisões em ações não somente a nível central, como também de forma descentralizada. É importante saber que São Tomé está no bom caminho, sendo que a mortalidade materna e a mortalidade infantil, a taxa da educação, como outros indicadores, determinam que São Tomé-Príncipe não está mal em comparação com os outros países. E estes indicadores demonstram também a falta de igualdade e equidade que persiste em muitos países e de forma agravante. E MORES propõe metodologias que facilitarão abordar os grandes obstáculos que resultam em equidade. O objetivo desse sistema é dar atenção às famílias mais vulneráveis e discriminadas, oferecendo melhores oportunidades. Um estudo recente do Unicef mostrou que as estratégias baseadas na equidade podem reduzir ainda mais o número dos modos em comparação às abordagens tradicionais. Trata-se de direcionar os programas para as populações mais vulneráveis, as mais pobres, as mais marginalizadas, facilitando-lhes o acesso aos serviços sociais básicos de qualidade e ajuda a adotar comportamentos favoráveis à vida, à sobrevivência, ao desenvolvimento e à proteção da criança. Desde 2010, o Unicef adotou essa abordagem de MORES e todos os programas de cooperação com os países estão a integrá-la progressivamente. Contudo, só a abordagem não é suficiente. É importante assegurar que os esforços desenvolvidos para ultrapassar os obstáculos que impedem as crianças, oriundos destas populações mais vulneráveis, gozem os seus direitos, sejam traduzidos em resultados concretos. Para tal, o mecanismo de seguimento e monetarização foi desenvolvido e permite garantir que os progressos que tinham lugar beneficiem as crianças mais necessitadas. Para o caso de São Tomé-Príncipe, torna-se muito importante às diversas instituições e ONGs conhecerem este sistema e saber como se desenvolve e as suas utilidades para a redução da mortalidade infantil e materna no país. Partilhar as informações sobre o estado da situação de crianças vulneráveis e mulheres, melhorar, portanto, esta compreensão sobre MORES e identificar com os parceiros as áreas de monitoramento. O ateliê irá decorrer durante dois dias na sala de conferência do PNUD. O início das aulas na região autónoma do Príncipe ficou marcado pela entrega de uma escola reabilitada com a ajuda da ONG portuguesa Sonha Faz e Acontece. Foi na comunidade pescatória da BAD. Foi com a intuação dos índios nacional e regional que o executivo da região autónoma do Príncipe deu início à cerimônia da abertura do ano leitivo e inauguração desta escola totalmente reabilitada com o apoio da ONG portuguesa Sonha Faz e Acontece na comunidade de Abade. Hoje começa no Príncipe o ano leitivo. Começamos e viemos fazer a manifestação deste início do ano leitivo cá na comunidade de Abade. Temos aqui uma escola recentemente recuperada cuja construção já vem de algum tempo a essa parte um largo tempo e que houve agora essa nova intervenção desta organização Sonha Faz e Acontece em comunhão com a comunidade de Abade para fazer o complemento portanto terminar a escola. Temos cá agora um equipamento escolar em boas condições que deve servir a nossa comunidade. Deve servir esses meninos que cá estão deve servir a comunidade de Abade. Nós temos que desde já agradecer a disposição a disponibilidade dessas pessoas para pelo trabalho que tiveram na construção ou na conclusão da escola mas ao mesmo tempo fazemos um apelo viamente no sentido de nós a partir dos alunos estendendo-se a toda a comunidade contribuirmos para a conservação deste património. um apoio já com promessa de fazer cumprir por parte desta comunidade. vamos conservar a nossa escola da melhor forma possível prometemos ajudar na sua conservação para que ela demore por muito tempo obrigado a toda a comunidade pela ajuda obrigado ao sonho faz e acontece a obrigar o governo regional. Ainda nesta cerimónia o presidente do governo regional entregou à escola um computador magalhães oferta também da ONG sonha faz e acontece a infraestrutura hoje totalmente remodelada comporta duas salas de aulas uma sala para os professores e frequentam alunos da primeira quarta classe desta comunidade pescatória. Abade com escola reabilitada no início do novo ano escolar. A Direção-Geral do Ambiente em parceria com o Instituto Nacional de Meteorologia promove uma sessão de formação sobre a informação meteorológica destinada aos jornalistas. A ação enquadra-se no projeto de adaptação às mudanças climáticas na vertente Alerta Prévio. A informação meteorológica pode ajudar a população a prever alguns fenômenos naturais e prevenir os seus impactos negativos. Neste sentido, esta formação destina-se aos jornalistas de órgãos de comunicação social, nomeadamente TV e rádio estatal, privadas e rádios comunitárias de todos os distritos, incluindo a região autónoma do Príncipe. Uma das atividades que queremos desenvolver aqui no país é precisamente aquilo que nós chamamos de aviso prévio. Aviso prévio consiste em poder dotar os diferentes grupos alvos do país de informações meteorológicas a tempo para que eles possam planificar as suas atividades. Portanto, estou a falar de agricultores, de pescadores e de todo o grupo social do país. Nós estamos, portanto, neste momento, mesmo para que a gente possa, na realidade, dar informações concretas e credíveis. É necessário dotar tanto a meteorologia de meios para que eles possam fazer uma boa previsão do tempo, mas também dotar os jornalistas dos diferentes órgãos de comunicação nacional de metodologias próprias para que possam divulgar estas informações junto da nossa população. O projeto visa também fornecer as informações meteorológicas com mais frequência e diversificada a todas as camadas da sociedade. Nós vamos testar inclusive a possibilidade de poder dar informações em diferentes línguas utilizadas no país, em crioulo, nacional, língua caverdiana, língua angular, etc., línguia, e de forma que na realidade esta previsão do tempo, estas informações meteorológicas possam chegar lá onde as pessoas têm necessidade. Como sabe, nós temos tido vários problemas fundamentalmente com os pescadores que desaparecem no alto mar devido a problemas de fenômenos meteorológicos e nós queremos que a partir de agora nós possamos mesmo ao nível das comunidades poder transmitir estas informações. O diretor do Instituto Nacional de Meteorologia destacou a importância de se divulgar as informações meteorológicas. As informações meteorológicas na gaveta não servem para nada. Servem para cerca de 25, 30 funcionários do Instituto Nacional de Meteorologia. Portanto, essas informações terão que ser divulgadas para servir ao público. Bom, mas eu quero dizer que essas informações a informação meteorológica não é publicidade. O que a informação meteorológica pode evitar ou atenuar catástrofes naturais. Portanto, dizer também que o nome próprio diz previsão meteorológica. Portanto, é previsão. E vale a pena prever e não acontecer do que acontecer e não prever. A formação que terá duração de 15 dias decorre no Instituto Superior Politécnico e é financiada pelo Banco Mundial. São Tomé e Príncipe e Taiwan pretendem reforçar a cooperação nas áreas do turismo e intercâmbio cultural. Esta terça-feira, o presidente da Assembleia Nacional reuniu-se com um grupo de jovens taiwaneses da Escola de Artes de Taipei e o grupo de contos e danças tradicionais de São Tomé e Príncipe. O grupo de jovens taiwaneses da Escola das Artes está no país há pouco mais de uma semana fazendo apresentações de danças culturais de Taiwan, artes marciais e outras atividades de intercâmbio juntos ao grupo de cantos e danças tradicionais de São Tomé e Príncipe nos diversos locais. Hoje foram recebidos pelo presidente da Assembleia que demonstrou abertura e melhorar esta cooperação existente ao nível turístico e cultural. Em primeiro lugar nós achamos que o povo é muito amigável e caloroso e através desse encontro cultural não apenas apresentamos a nossa parte da nossa cultura nós também aprendemos muito porque nós vimos essas danças tradicionais de São Tomé e Príncipe nós também apreciamos as belezas da arte de São Tomé e Príncipe aprendemos muito também. Os representantes do grupo canto e dança de São Tomé e Príncipe declararam torcido bastante e encorajador este intercâmbio. Esse intercâmbio para mim é muito gratificante na medida que esse intercâmbio vai dar o valor muito à nossa cultura o que nós estamos a lutar para que isso não mora e nós aprendemos juntamente com outros povos é muito importante para que nós também tenhamos força de garantir e preservar a nossa identidade que é a nossa cultura. Esta noite as apresentações estão sendo realizadas na escola Maria Manuela Margarito na Trindade. E o grupo de artes de Taipé que se encontra no país esteve na cidade de São Tomé na região autónoma do Príncipe num espetáculo de duas horas. A relação de cooperação entre Taiwan e São Tomé e Príncipe já vem de 16 anos a esta parte nas mais diversificadas áreas da educação saúde, água e energia. Desta feita a aposta para o fortalecimento desta amizade será também estendida na área da cultura. É neste sentido que surge este intercâmbio cultural entre os dois países de onde foi apreciado tradições culturais como a música dança arte marciais entre outras. Depois da exibição na Ilha Irmã de São Tomé esta semana foi a população da região autônoma do Príncipe quem bebeu desta festa cultural. Lá no São Tomé nós fizemos a apresentação do Palácio dos Congressos e aqui em Príncipe nós estamos num espaço livre e também nós temos os calorosos povos do Príncipe a recebemos por isso que nós achamos muito contentes de estar cá. Nós queremos realmente nesta vez fortalecer a cooperação na área da cultura e nós esperamos no futuro nós podemos acrescentar essa parte. Após a apresentação do espetáculo o grupo da Universidade de Artes de Itaipé bem como o grupo de Chamodeno da Ilha de Príncipe manifestaram-se alegre pela forma tão simpática como se desenrolou este intercâmbio cultural. Achei bom achei interessante sobretudo porque são duas culturas que estão muito distantes fisicamente mas nós podemos ver que afinal não é assim tão distante. Nós quanto o grupo moderno vir a realizar desenvolver atividades pode não ser com dimensão tão grande como essa mas tentar também fazer intercâmbio entre a cultura do príncipe quem sabe Santo Medo Cabo Verde e por que não pensar alto também. Eu também estou muito contente eu sou da parte da dança e estou eu venho aqui com a dança da cultura tawanesa e vi também a cultura do príncipe e achamos que podemos levar alguns elementos e aprender alguma coisa com o povo do príncipe estou muito contente de visitar aqui no Santo Medo e Príncipe especialmente aqui no príncipe e também nós viemos com as nossas canções e danças e também temos esse encontro muito importante e também nós aprendemos muito com a dança do príncipe e achamos muito giro. Na região autônoma do príncipe este intercâmbio cultural teve o seu lugar no estádio regional 13 de junho olhamos assim o país e o mundo em nome de toda a equipa boa noite e um 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 um